20! 29! 28! Espera! 25! 21! 22! O Walter contou muito bem, ao contrário, é incrível! 13! 12! 12! 10! 14! 18! 19! 19! 19! Dois, cinco, quatro, três, dois, um! Que vale a tudo o nosso 2024! Bom ano, bom ano, bom ano a mês! Bem-vindos ao ano novo! Bem-vindos a este ano que vai ser! Bravo, olha, tudo bem-vindos, bem-vindos! Bom ano, bom ano, bom ano, bom ano a todos! Que espetáculo! Cuidado, protejam os copos, protejam os copos! Boa ano, boa ano a todos! Vou-vos ver uma coisa, estive esta tarde a ler os horóscopos e dizem que este ano vai ser como nunca houve! Mesmo naqueles que as pessoas vão arrebentar de felicidade! Todos a brindar, todos a brindar, olhos nos olhos, brindem-nos, queridos! Brindar, bom 2024! 2024! 2024 vale quanto? 2024! 2024! 2024!